E fala galera do YouTube do Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gangue, estou começando mais um episódio de Cooking Simulator, pessoal o jogo tá tudo em português né, como vocês já estão vendo no menu, como eu já mostrei no último episódio e agora que o jogo tem em português, só tô fazendo prato pessoal sofisticado, petit gâteau, e só petit gâteau mesmo galera, o único prato que eu sei fazer aqui no Cooking Simulator, mas enfim pessoal, vamos nessa, começando mais um episódio, Deixa eu carregar aqui meu, save game, eu joguei um pouquinho em off galera, pra desbloquear um prato muito top pessoal, meu, vocês vão ficar de cara quando vocês verem o prato que eu desbloqueei, gente, eu acabei de liberar aqui no Cooking Simulator, meu, vocês não tão prontos pra ver esse prato não pessoal, eu acabei de desbloquear um hamburgão, manos, olha que da hora, agora eu, mestre Cuca Lipão, vou poder fazer hambúrguer pessoal, aqui no nosso restaurante, e gente, o negócio é o seguinte, pausem o vídeo, E já vão deixando aqui embaixo nos comentários um nome pro meu restaurante, eu sou chefe de cozinha, e eu preciso ter um nome aqui pro nosso restaurante, então já vão pensando em um nome bem legal pra eu tá colocando aqui no nosso restaurante, show? E manos, eu tenho que fazer esse hamburgão aqui ó, fatia de tomate, fatia de cebola, uma fatia de cheddar, eu tenho que assar o hamburgão, fritar, sei lá o que eu tenho que fazer, eu nunca fiz hambúrguer no Cooking Simulator, Falar pra vocês que eu manjo de fazer hambúrguer pessoal, os meus hambúrgueres ficam bem top, só que aqui no Cooking Simulator, aqui é difícil, mas enfim, vamos sair bem gente, você sabe que eu sou profissa na cozinha, então ó, já vão deixando muitos joinhas hein, quanto com vocês pessoal, vamos passar hoje dos 10 mil likes, e valeu a todo mundo que curtiu meu último episódio, O que que rolou mesmo no último episódio? Eu acho que no último episódio, ah, no último episódio eu fiz um prato muito top pessoal, no último episódio eu me saí muito bem na cozinha, muito bem mesmo, Meu Deus, me saiu assim, meu Deus do céu, coloquei fogo na cozinha, calma, desliga, desliga, pega o extintor, pega o extintor, pega o extintor, Então hoje eu vou me sair muito bem também rapaziada, o negócio é o seguinte, tem dois pedidos aqui pra mim, sopa de tomate, ah, vamos fazer sopa de tomate, eu já tenho a sopa de tomate aqui pronta já rapaziada, É muito importante já ter a sopa de tomate pronta já, aí assim que vem um pedido a gente já bota pra quebrar já rapaziada, malada, aquele modelinho, caraca, vai ser 100ml a mais, era 300ml, 300ml, vou lançar 400ml, sopa de tomate, ó, nota máxima praticamente, olha como que eu tô profissa pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ganhei um novo troféu, nível 2 de fama, ah, veio um novo pedido, bife com batata frita, eu quero um hambúrguer, mano, Eu não vejo a hora de fazer o novo hamburgão pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapaziada, bife com batatas fritas, olha a nossa geladeira gente, olha só como que tá chique, nossa que fome mano, que água na boca hein rapaziada, eu não posso jogar cookie simulator não mano, eu fico morrendo de fome, olha essa carne gente, olha a textura dela, olha isso, nossa mano, na boa, dá vontade de comer esse bife sem fritar ele mano, só assim mesmo, Bom, vamos colocar 4g de sal, 1, 2, 3, 4, colocar 4g de pimenta também que pede ó, 1, 2, 3, 4, e agora eu tenho que fritar por 40 e poucos segundos, tacar aqui ó, então ó, já estou ali fritando o bife, e agora vamos fazer a tão famosa batata frita, deixa eu explicar aqui pra vocês como que faz, primeiramente a gente pega 2 batatas, agora a gente pega a faca rapaziada e faz assim ó, tei, cortei uma, tei, tei, tem que cortar assim ó, tudo em pedacinho ó, tei ó, Isso, bonito, bonito ó, eu quando faço batata frita em casa faço assim mesmo rapaziada ó, mentira eu compro hoje a batata, caraca eu não corto não, essa faca não tá afiada não hein rapaziada, essa faca aqui não tá afiada não meu parceiro, basicamente é assim que faz batata frita rapaziada ó, caraca, a batata tá em fatias e em cubinhos mano, assim tá top mano ó, god, 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 excelente, excelente pessoal, o bife já tava passando ponto, quase que eu queimo o bife, Olha como que tá aqui de um lado ainda ó, dei a viradinha, ae, padrão ó, o bife é muito rápido galera, então tem que tomar cuidado pra não passar do ponto, pego a cestinha, agora chegou a parte mais difícil, colocar tudo, ah, vamos fazer o seguinte mano, vamos colocar aqui dentro da cestinha assim ó, isso, boa, igual o mcdonalds, no mcdonalds é assim rapaziada ó, aí no mcdonalds, cai as batatas no chão, aí o maluco vai lá, pega a batata do chão no mcdonalds ó, é, quem nunca comeu mcdonalds, achou um cabelo dentro do lanche, hoje pessoal, eu vou ser um atendente do mcdonalds, vou mostrar aqui pra vocês como que faz a batata, deixa eu só, fazer o bife antes, nice, deixa eu vir aqui ó, daquela tombadinha de leve ó, e bom pessoal, a gente ó, sobe aqui o óleo ó, te liga, deixa eu, olha, ai meu Deus do céu, caraca, eu mantei muita batata no chão, ah, vai sim mesmo mano, nem é saudável comer tanta batata, não vou dar muita batata pro maluco não, ó, olha como que é rápido gente, pra fritar as batatas, essa máquina aqui é muito boa mano, só que eu não me lembro o nome dessa máquina, sou muito masterchef, me respeita, eu quero hamburgão mano, quero hamburgão, hamburgão não tá vindo mano, hoje pessoal, eu quero focar muito no hamburgão, mas não vem, ele não tá vindo, deu bom, agora a gente faz assim ó, daquela balançadinha aqui ó, aquela balançadinha, a gente vem aqui, coloca um pouco de sal ó, bastante sal ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui ó, bastante sal, beleza, agora a gente vem aqui no bife, é só pra lançar batata em cima né, aqui ó, aqui ó, ó, aí ó, não caiu nenhuma mano, olha que beleza, olha que prato bonito pessoal, galho de alecrim, é um galho de alecrim, 10 gramas, beleza, o prato tradicional brasileiro pessoal, bife com fritas, oxe, o que que tem de errado aqui mano, muito sal, sacanagem, sacanagem, esta foi a última ordem pra hoje, quando estiver pronto, prepare-se pra amanhã, ah, a cozinha tá bem organizada né pessoal, minha cozinha tá bem organizada, vamos nessa, dia 7, ah moleque, dia 8 mano, dia 8 na verdade, escolha um perk, pés rápidos, ande mais rápido, garrafas inquebráveis, vamos ver aqui visão térmica, beleza, dia 8 começando, será que hoje eu vou fazer o cheeseburger gourmet, chegou a hora da verdade, ah não, supo de tomate de novo velho, eu odeio supo de tomate velho, 2 mil anos depois, tô de volta rapaziada, e galera, olhem só como que em um estralar de dedos, aumentou o estoque da minha cozinha, ó, 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 olha isso daqui velho, que que é isso aqui, linguiça, caraca, mano, caraca, mano, isso aqui não parece linguiça não mano, parece aqueles chocolate metro, tá ligado, tá maluco meu parceiro, meu parceiro tá maluco, mano, o negócio é o seguinte, eu saí do meu save game, da minha história do cooking simulator, tô aqui no mundo sandbox, no mundo livre, porque eu quero muito fazer um hamburgão, e lá no meu save game, tava demorando muito pra ele aparecer, tá ligado, então eu vim aqui pro modo sandbox, pra gente fazer uma, uma baguncinha na cozinha, fechou, isso é o que eu mais sei fazer, uma baguncinha na cozinha, e manos, olha só, hamburgão de mostarda com fritas, nossa, é muita coisa mesmo, mano, aqui em casa quando eu faço hamburgão, é só o pão hamburgão, batata palha, só mano, e um ketchupzinho em cima, ó, tá top, caraca mano, olha o tanto de coisa que tem aqui ó, berinjela, beterraba, salsa, pão, pão, que louco galera, que, bom, vamos começar então rapaziada, cortar uma fatia de tomate, uma fatia de tomate, mas como assim uma fatia de tomate, agora tomate tem, tomate, fatia de tomate, mano, como assim, ah, nossa, eu tô viajando rapaziada, aqui ó, é uma rodela de tomate aqui ó, vem aqui ó, passa o facão assim ó, tem, isto ó, nice, agora uma fatia de cebola, é assim que faz um hamburgão rapaziada, vai segurar, cortar várias fatias já, vários pedaços, isso, uma cebolinha aqui ó, 40 gramas de cebola mano, uma fatia de cheddar, cheddar tá aqui ó, só uma de cheddar mano, 25 de cheddar, ah ok, vai ser 21 gramas de cheddar, assar o pão de hambúrguer por 30 segundos, tem que assar o pão de hambúrguer pessoal, eu não sabia que tinha que assar o pão de hambúrguer, onde que tá o pão de hambúrguer aqui véi, cadê o pão de hambúrguer, deve tá aqui em produtos, provavelmente, aqui ó, pão de hambúrguer pessoal, só que tá com o nome bolo de hambúrguer velho, não dá pra entender nada, assar por 30 segundos o pão mano, ih rapaz, ói, não, 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 pega, 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 não, 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 que porra desse velho, pega aqui a bandeja, isso, boa, galera, eu acho que eu já posso trabalhar no McDonald's, ok, 30 segundinhos, vamos botar no relógio, e aí eu já volto, boa pessoal, deu certo, olha que massa, vou até fazer aqui na bandeja, eu acho, o hambúrguer, eu acho que é bom já montar num prato, né gente, um prato bem grande, que esse hambúrguer aqui vai ser gigante, 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 vamos deixar ele aqui ó, tem que virar ele, tem que virar ele, não dá velho, eu sei lá como que eu vou fazer um hambúrguer, mas não sei como que eu vou fazer isso, tire a carne, aqui ó, vou fazer um double burgers, tempere com sal, 3 gramas de pimenta, beleza, deixa comigo, sal e pimenta, saca um cara que vai ficar bonito, hora de colocar na grelha, olha que massa, ah moleque, isso aqui tá muito complicado, não tô entendendo nada, eu não estou entendendo nada, agora eu tenho que colocar num prato, não, calma lá, eu tenho que adicionar uma tigela, mostarda, vinagre branco, azeite, mel, vai mel mano, sal e pimenta, uma tigela, tigela, cadê tigela, onde que tá tigela, acertou um pote, não é tigela, acertou um prato, o que é prato, tigela mano, tigela, cadê, 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 ó, vou pegar aqui ó, pegador, caraca, já vou trabalhar com a Mac Donuts pessoal, se eu me sair bem neste pedido, aí lá no meu restaurante, eu vou me sair muito bem também mano, aqui já é um treinamento, tá ligado, pega aqui ó, agora a gente já libera ó, como é que viagem é essa, olha, olha só a suculência pessoal, olha só a suculência ó, vai tá de sacanagem comigo, esse pegador tá de sacanagem, Ah não mano, ah caiu no chão, vai, taca esse bagulho fora mano, Ae, ficou pronto gente, boa, agora eu tenho que colocar 10 ml de mostarda aqui ó, no pote, aqui ó, Caraca, foi 20 ml, é 10 mano, não é 20 não, é 10 valeu, 11, beleza, Perdi o pão mano, Ô que beleza, Bom pessoal, fiz o molho aqui nessa tigela, agora eu tenho que fazer o seguinte rapaziada, vamos fazer o seguinte antes, colocar o hambúrguer aqui ó, nessa tábua, beleza, agora eu vou pegar aqui o molho ó, tem que colocar 15 ml desse molho em cima do, Caraca, ficou, ih rapaz, não velho, tô fazendo tudo errado mano, Tá fazendo tudo errado mano, o que que eu faço, não sei nem fazer hambúrguer, Calma lá, aí ó, deixa ele aqui ó, daquele jeito, tem que virar isso aqui, aqui em cima ó, ó, Ah beleza ó, beleza ó, coloquei, Caraca, coloquei o molho em cima do hambúrguer, mano, não tá muito bonito não mano, É, mas ok, ok, eu acho que no McDonald's é assim também rapaziada, Agora eu tenho que fazer o seguinte, colocar em um prato, um pão, Será que eu perdi um pão velho? Caraca, eu não sei fazer hambúrguer não mano, Caraca, como que faz esse bagulho mano, Coloquei o hambúrguer, a cebola, Ah, entendi, mas o pão tá virado velho, Tem problema, eu não sei virar o pão mano, Agora eu coloco a carne de hambúrguer aqui, Coloquei a carne, a cebola, Agora eu coloco o cheddar, Tomate, Mais um pão de hambúrguer em cima, E agora eu frito, Caraca, Cadê meu hambúrguer mano, Cadê ele velho, Sumiu, tá ali ó, Não, ali é o pão, cadê o hambúrguer mano, Sumiu, Cadê o hambúrguer velho, Cadê o hambúrguer pessoal, Eu não tô acreditando mano, Eu perdi, Mano, meia hora pra fazer o hambúrguer velho, E caiu tudo, Meu, não, vou entregar só o pão, O pão, a cebola, O cheddar aqui, Tá bugado mano, Pegou o hambúrguer aqui ó, Tem que entregar sim rapaziada, Fazer o hambúrguer assado pessoal, Coloco o pão em cima aqui ó, Beleza, agora eu faço o seguinte, Deixa aqui, Não cai mano, Mas eu tô com pistola demais, Calma lá rapaziada, Calma lá, Calma lá, Calma lá, Tô passando mal, Pão, O cheddar, O hambúrguer, Tomate, Cebola em cima, O pão já caiu de novo, Deixa o prato em cima da mesa, Se não cair, Coloco um monte de ketchup aqui, Ketchup, Caraca, Eu vou assar tudo isso aqui mano, Eu vou assar, Vai ser um hambúrguer assado, Deixe que Deus quiser velho, Vai ser um hambúrguer assado mano, Bem melhor do que o frito, Mais saudável, Mais rápido, E mais gostoso, Nossa meu, Eu tô com tanta raiva pessoal, Eu tenho vontade de cozinhar um, Um bujão de gás mano, Caraca, Mano, Sabe o que eu tô com vontade de fazer velho, Eu tô com vontade de pegar uma marreta, E quebrar tudo mano, Deixa eu pegar uma marreta aqui ó, Quebrar tudo aqui ó, Ai, Ai, Meu Deus do céu, Tá pegando fogo mano, Alguém me ajuda, Pega extintor, Meu Deus do céu, Voou tudo, Caraca mano, Minhas comidas mano, Meu estoque de comida, Caraca mano, Tá pegando muito fogo velho, Muito fogo na cozinha, Caraca mano, É a maldição do hambúrguer velho, Caraca, Não apaga mais o fogo gente, Não, Apaga mais o fogo, Meu Deus do céu, Meu Deus do céu, Meu Deus do céu, Apaga, 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 Apaga tudo, Apaga tudo, Apaga tudo, Apaga tudo, Meu, Que susto gente, Meu, Ali tem mais, Botijão de gás mano, Vai explodir tudo, Nossa senhora, Ave Maria mano, Nossa senhora, Consegui salvar minha cozinha, Meu, Deus do céu, Queimou o hambúrguer mano, Queimou tudo, Queimou tudo, Queimou o hambúrguer, Nossa, Queimou a cebola, Pessoal, Vou finalizar aqui esse episódio, Hambúrguer é uma das coisas mais difíceis, Pra fazer, E é isso pessoal, Vou finalizar esse episódio, Deixe muitos joinhas, E eu vejo vocês aí, No meu próximo episódio, De cookie simulator, Um abração do Lipão, Até a próxima e fui, Tchau, Tchau.